Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. Pessoal, eu tô tentando bater algumas metas youtubeísticas e a gente acabar fazendo vídeo meio que um atrás do outro, até pra o algoritmo tentar dar um up no meu canal. Pessoal, alguns vídeos vão ser vídeos informativos, vídeos rápidos, mas vai ter os vídeos de tutoriais longos e importantes. Pessoal, eu gravei esse vídeo aqui há dois dias atrás, se hoje é quinta, esse vídeo foi gravado o quê? Terça-feira, de segunda pra terça, eu fiz uma compra de um Deco, que eu vou gravar aqui no canal toda a configuração do Deco do AC1200, que é o de 1200 megabits, com três torres que a gente vai instalar na casa da minha sogra, pra fazer um mesh e ampliar a distância do sinal da Wi-Fi que não tá chegando nos fundos. Mas galera, qual é a parte interessante e a dica que eu vou dar nesse vídeo aqui? Primeiro, é melhor comprar na Magalu ou no Cabo 1? Vou deixar pra vocês as dicas. E dois, quanto tempo demorou a compra, do dia da compra, a entrega? Pessoal, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, nós somos os canais Hub e Turma de TI, não sei por qual canal você tá vendo esse vídeo. E nesse vídeo aqui, eu mostrei pra vocês alguns fatores que me levaram a comprar um AC1200, AC1200, mas eu já resumi pra vocês, é a questão de ter um Wi-Fi mesh importante. Aqui no canal, eu trouxe o meu Huawei AX3 Pro, só que eu ainda não testei o mesh dele. O sinal dele é bom, tem um longo alcance, mas na minha casa, tem mais ou menos 7 metros de altura, não chega no terceiro pavimento, vai até o segundo. Pessoal, em compensação, na casa da minha sogra, o sinal não tá chegando numa distância, acho que de 6 metros. Então, a gente vai instalar um Wi-Fi mesh lá. Galera, eu fiz uma compra, eu ia fazendo o Kabum, eu sempre uso o Kabum como referência quando eu quero roteadores e alguns produtos, só que o Kabum sempre cobrando frete. O mesmo produto, vendido e entregue por Kabum, porém no Magalu, com frete grátis. Então, primeira dica desse vídeo, importantíssima, compre no Kabum. Desculpa, compre no Magalu e não no Kabum. Ah, tem alguns produtos muito específicos que às vezes nem tá no catálogo da Magalu, pode acontecer. Mas os produtos em geral, que são vendidos no Kabum, grandes celulares, roteadores, etc, estão na Magalu. E na Magalu, muitas vezes você consegue frete grátis pra retirar na loja, o que já é uma vantagem. E frete grátis, entrega em casa. Pessoal, eu sugiro que vocês comprem na Magalu e não no Kabum. E dois, quantos dias levou? Eu comprei na segunda-feira à noite e chegou na quinta-feira. Entrega também muito rápida, muito rápida. Eu não fiz o unboxing, vou trazer o vídeo do unboxing e principalmente o vídeo da configuração do Deco AC-1200. Mas se você quer configurações de roteador, deixa aí na descrição, no primeiro comentário fixado, a configuração do AX3 Pro. Tanto pelo aplicativo, quanto pelo firmware. Valeu, se inscreva nos canais e até a próxima. E até a próxima.